O pessoal aqui da prefeitura, aqui de Feijó, Almada, tapando os buracos causados aqui pela chuva, pela ação dos carros, aqui na praceta Viana da Mota, onde nós moramos. Que praticidade, olha lá, a máquina passa, já, olha, que espetáculo, não deixa ficar lombo, e direitinho, olha. Agora vai para outro buraco, que eles varrem, tira a água. Que espetáculo. Olha lá, praticidade, olha. O balde já vai na quantidade certa, a máquina passa, se tiver algum excesso, tira com a pá. Parece que cada balde daquele é uma quantidade certa para um buraco. Agora vai naquele de lá, olha. Viu a situação? Aqui, onde nós moramos, na praceta Viana da Mota, aqui no Feijó, Almada, Lisboa, Portugal. Simples assim. E então, Auckland. E aí E aí E aí E aí